Olá, tudo bom? Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula de capacitação de energia solar fotovoltaica. E na nossa aula sétima, nós vamos falar agora, iniciar o entendimento dos sistemas fotovoltaicos. Então, nós começamos toda a parte introdutória, vendo o entendimento do panorama do Brasil, entendemos um pouco da radiação, conhecemos os tipos de células, modelos que formam os painéis, e agora vamos entender quais são os sistemas fotovoltaicos, o que é o sistema fotovoltaico em si. Ok? Então, o que a gente precisa entender a partir de agora com essa aula que inicia falando sobre sistemas fotovoltaicos? O que é, de fato, um sistema de energia solar, que normalmente a gente conhece. Então, o sistema de energia solar é uma composição do qual existem os painéis solares e os demais outros componentes que a gente vai ver daqui para frente, que corroboram para, juntos, contemplar o sistema de geração de energia por fonte renovável, no caso nosso, a solar. A gente já começa com essa pergunta, né? O que é um sistema de energia solar? Ou seja, o sistema de energia solar é nada mais, nada menos, que um conglomerado, um conjunto de painéis fotovoltaicos, painéis estes, que nós vimos na aula passada, que eles são formados pelas células fotovoltaicas, e painéis estes de N modelos, polocristalinos, monocristalinos, filme fino, OPV, amorfos, entre outros que existem no mercado. Então, o sistema fotovoltaico ou o sistema de energia solar é nada mais que um conjunto destes painéis ligados em sério ou em paralelo, ou os dois juntos, dependendo do tamanho do sistema, que, através deles, converte a radiação solar em energia elétrica, que essa energia irá passar por um sistema que é um equipamento responsável pela conversão. Por quê? Normalmente os painéis solares, tá? Normalmente não, né? Todos os painéis solares, eles, a energia que emana deles, são em corrente contínua. Então, nós necessitamos, para alguns modelos de sistemas, principalmente os conectados a redes, onde nós utilizamos nossos aparelhos eletrodomésticos residenciais, que normalmente eles trabalham em corrente alternada. E aí, esses painéis têm que estar passando por um equipamento conhecido como inversor, que faz a conversão da corrente contínua, que vem dos painéis, para a residência em corrente alternada. Para os sistemas autônomos, onde não tem interligação com a rede pública, depois a gente vai entender isso já já, esses sistemas, esses inversores, eles são mais simples, tá? Só faz, normalmente, a conversão mesmo da corrente e da contínua para a alternada. Nos sistemas que são interligados com a rede pública, que a gente vai entender, esses sistemas que a gente chama Green Tie, ou conectados a rede, esses sistemas inversores são um pouco mais complexos, porque precisam de alguns outros parâmetros de proteção, como a frequência de trabalhar em 60 Hz, tá? Alguns outros sistemas protetivos, como o adiramento, que são obrigatórios pela legislação da ANEL. E a gente começa a entender alguns pontos sobre o sistema fotovoltaico, ou seja, alguns pontos muito relevantes que precisamos, a partir de agora, ter conhecimento. Quais são deles? O sistema fotovoltaico é uma fonte de potência elétrica no qual as células fotovoltaicas transmitem a radiação solar diretamente em energia elétrica. Então, são os painéis que convertem a radiação solar em energia elétrica, transmitindo assim, do painel em corrente contínua, passando para o inversor que transforma em corrente alternada e, consiguamente, alimentando as residências. Em alguns sistemas off-grid menores, podemos, em caso de iluminação, que as lâmpadas já trabalham em corrente contínua, nem precisa passar para o inversor, tá? A gente vai vir depois, na montagem dos sistemas, entender sistema por sistema e seus componentes principais. A energia solar é limpa, é renovável, então, portanto, ela apresenta muitas vantagens para o meio ambiente e a saúde das pessoas, pois não há emissão de poluentes ou outros tipos de resíduos, tá? Isso é bem interessante, porque ela é, sim, uma energia, em comparação com a mecânica, muito mais, muito menos poluente. Quais são as suas principais vantagens? A energia solar, ela não polui durante o seu uso, quer dizer, é uma fonte renovável, porque eu falo que ela não polui durante, isso é bem interessante de refutar, durante o seu uso, porque o seu processo fabril, ele não polui durante o uso, porque no seu processo fabril, de fato, ainda é um pouco rebatido isso, debatido, principalmente em relação aos ambientalistas, por ser um processo metalúrgico, necessitas de muita energia, consigo mente, existe um ato de poluição no momento de fabricação das células, tá? Mas depois do painel montado, ou seja, na utilização da geração de energia propriamente dita, não há poluição com o meio. A poluição decorre, como eu já falei, na fabricação dos equipamentos, necessariamente na parte construtiva das células fotovoltaicas, tá? É um pouco contrariável, né? Utilizando as formas de controle existentes atualmente. Então, assim, quando a fábrica trabalha corretamente, a gente tem que entender que 80% das células produzidas no mundo são oriundas da China, e nós sabemos, de fato, qual é o problemático ambiental existente nas Chinas pelo uso ainda de combustões poluentes, como o coque, o coque de petróleo, então a gente sabe que é um pouco delicado. Mas existe essa possibilidade também de rebater essa questão de poluição quando existe um processo fabril menos poluente. Outra vantagem desses sistemas são o quê? As centrais geradoras necessitam de manutenção mínima, ou seja, os sistemas de energia solar, basicamente, basicamente, eles precisam, literalmente, de uma manutenção, que a gente chama algumas situações OIM, operação em manutenção, que é limpeza e verificações de conexões. A manutenção do sistema fotovoltaico é muito pouca, principalmente em sistemas menores. Usinas solares, pelo tamanho e pela quantidade de painéis, é fato que precisa ser, o que a gente chama, de manutenções corriqueiras, fazer periodicidades de manutenção preventivas para evitar a questão também de problemas futuros no sistema. Os painéis solares são cada dia mais potentes, ao mesmo tempo que o seu custo vem decaindo. Como a gente já viu, o custo do sistema fotovoltaico vem tendo essa variável, que influencia diretamente na economia e viabilidade, ou seja, no payback. Então, quanto eu invisto, quanto eu tenho um tempo de retorno desse investimento, que hoje já chega-se em torno de 3, 4 anos para alguns tamanhos de sistemas. Ou seja, há 4 anos atrás era 8 anos, 9 anos no payback no sistema de energia solar. Hoje, já trabalhando em cima de 3, 2019, em torno de 3 anos, de 4 anos é o payback hoje no sistema residencial, comercial. Principalmente quem tem tarifa cheia, quem não participa de algum bônus ou abono naquelas cotações como a tarifa azul, a tarifa verde para ruralistas. Então, quem trabalha normalmente em tarifa cheia tem aí um payback muito mais reduzido, ou seja, tem uma economia viável em relação ao custo de investimento e retorno desse investimento. A energia solar é excelente em lugares remotos e vive em fixo acesso, pois o que? A sua instalação em pequena escala, se chama normalmente autônomo, não abrange enormes investimentos nem necessariamente em linhas de transmissão, como é o caso das usinas solares. Normalmente, precisa ter a linha de transmissão próxima ou criar uma linha de transmissão para poder desaguar aquela energia produzida naquela localidade. Em países tropicais, principalmente aqui como no Brasil, a utilização da energia solar é viável em praticamente todo o território nacional. Isso a gente viu lá naquela aula de radiação solar. Quem não viu, veja, assista aí, veja no link, vou até botar o link aqui. A gente viu o poderio que o Brasil tem em capacidade de geração de energia. Então, em locais bem longe dos centros de produção de energia, principalmente onde já existe as geradoras, a utilização ajuda o quê? A diminuir a procura energética e, consequentemente, as perdas de energia ocorrentes na linha de transmissão. O que ele quer dizer? Que, normalmente, quanto mais sistemas de energia solar eu colocar nas residências, nos comércios, eu irei necessitar menos ainda das energias geradas provenientes, principalmente, no nosso caso, Brasil, das hidrelétricas. Então, isso eu vou diminuir as perdas e as necessidades de aumento da melhoria da capacitação da linha de transmissão. Isso é um ponto que corrobora, não necessariamente, mas é um ponto que corrobora. Então, Brasil, principalmente para nós, temos essa possibilidade, principalmente com a oriunda da 482, a resolução da ONEL, onde trouxe a microgeração e a macrogeração para o Brasil, ou seja, os sistemas de conectividade no modelo de compensação, onde eu gevo energia, uso a utilização, uso a rede elétrica como banho de bateria para receber meu excedente e criar um crédito e eu utilizar esse crédito nos momentos que eu não gero energia, no período noturno e nos períodos onde o meu sistema vai haver aquela redução da geração de energia. Não possui partes móveis, então, o desgaste mecânico, como é um modelo do aerogerador, que tem a parte mecânica, tem as hélices na cela, tem tudo, aquela parte mecânica como a hidrelétrica também tem, por o painel solar não haver essa necessidade de partes mecânicas que aumenta a sua vida útil e melhorando assim a questão também de manutenção que é bem menor. Não produzem ruídos acústicos ou eletromagnéticos durante o seu funcionamento, em comparação também a gente pode utilizar os sistemas de energia eólica nos parques eólicos, o aerogerador normalmente tem um zumbido, um ruído contínuo, literalmente como se fosse um ventilador ligado, e isso no painel solar a gente não tem, ou seja, é zero questão de poluição sonora. E uma das desvantagens do sistema de energia solar é que o custo, ele sim vem caindo, mas ainda no Brasil, para a questão econômica Brasil, ainda para muitos é inviável a questão custo-benefício por precisar ainda de investimento um pouco elevado. e aí entra as questões que a gente vai ver mais à frente dos bancos financiarem. Então, as linhas de financiamento têm que ser, de fato, linhas reais capazes de financiar para toda a classe da população brasileira e não só para X classes ou para determinadas áreas direcionadas. Existe variação na qualidade produzida de acordo com a situação climatérica, ou seja, chuvas, nuvens, a questão do norte, como eu falei, do interpédio, da umidade constante, além que, durante a noite, não existe a produção de energia, o que obriga que existam meios ou para sistemas de armazenamento, para sistemas híbridos ou off-grid, né? Mas, como também eu falei, existe já a possibilidade de a gente usar a própria energia concessionária, a energia da concessionária em forma de permuta, ou seja, de dia, eu gero um quanto a mais do que eu consumo e de noite, eu puxo de volta da concessionária aquela quantidade de energia que eu produzi em excedente. É um sistema também interessante que o sistema de compensação trouxe para os nossos projetos de energia solar aqui no Brasil. Então, locais em latitudes médias e altas sofrem quedas bruscas durante a produção durante os meses de inverno devido ao menor disponibilidade de área de sol. Ou seja, mesmo, e aí a gente tem essa questão que é real, ou seja, no sul, comparação, está mais longe para nós como parâmetro da linha do Equador. No período de inverno é fato que eles vão ter uma diminuição da geração de energia por estar um pouco mais, o sol estar um pouco mais distante daquela localidade, mas mesmo tão distante, não esquecemos daquela aula de radiação que nós vimos que mesmo o nosso pior índice de radiação, no pior período de radiação, ainda é 40 vezes melhor do que os melhores pontos na Europa. Então, nós temos ainda, independentemente disso, essa desvantagem, ainda para comparação a outros países que atuam na área de energia, ainda temos uma boa radiação. as formas de armazenamento de energia são pouco eficientes quando comparadas, por exemplo, aos combustíveis fósseis. Isso é real por causa da sazonalidade, ou seja, nós não temos uma constância nem diária nem anual, existe uma variância que interfere um pouco nisso. E a questão do armazenamento que é refutável é dois pontos. Um, que ainda não existe uma tecnologia como os fósseis têm de capacitação de geração contínua, todos, 24 horas por dia, a energia solar não poderia fazer isso. E, quando a gente entra para sistemas onde usamos bancos de bateria, sistemas de armazenamento de energia, sofremos um pouco com o custo e também da qualidade desses equipamentos. Quando a gente vai para sistemas de bancos de bateria e armazenamento, normalmente a gente vai pensar em baterias de boa qualidade. E quando a gente fala em baterias de boa qualidade, a gente está falando de baterias de lítio e baterias de lítio é quatro vezes, cinco vezes mais caro do que as baterias estacionárias convencionais que podemos utilizar. E isso interfere também, é uma grande desvantagem para os sistemas onde se necessita a parte de armazenamento de energia principalmente. Uma outra desvantagem é que os painéis solares têm um rendimento de apenas 18% em média, como a gente viu na aula passada, que quando a gente estudou os tipos de células fotovoltaicas, a gente viu que os painéis de 100% da radiação captada, só 18% a 24% é transmitida, é transferida em energia elétrica. Então, essa questão também da eficiência aumenta ao longo do tempo, que a gente viu que ao longo do tempo vai diminuindo essa eficiência e a gente vai perdendo a eficiência do sistema como um todo. Mas, mesmo perdendo assim, a gente sabe que ainda é uma vida muito prolongada, que em torno de 25 anos a vida útil do painel. É uma desvantagem, sim, porque painéis mais eficientes aumentaria a durabilidade, diminuiria a necessidade da quantidade de painéis, reduzindo o custo do sistema. E aí é onde entra a questão que eu falei, avanço das pesquisas, mais engajos dos governos em abarcar a questão dos pesquisadores nessa área de incentivos para a melhoria da qualidade e eficiência dos painéis. E aí, a partir daí, a gente começa a entender e precisamos nomenclar a classificação dos sistemas de energia solar, ou seja, quais são os tipos de sistemas existentes no Brasil, principalmente aqui no Brasil, e quais eles a gente pode trabalhar. E aí, os sistemas de energia solar também são chamados de sistemas de energia solar fotovoltaica, ou só sistemas fotovoltaicos. É um sistema capaz de que? Gera eletricidade através da eletricidade de energia solar nomenclados, classificados em quais? Nós começamos com a pirâmidezinha que é mais simples de entender. Então, a gente tem, de fato, o sistema fotovoltaico, ou seja, nós temos o sistema de energia solar, ou somente sistema fotovoltaico. Ele pode ser dividido em duas situações. Os sistemas off-grid, ou seja, autônomos, aqueles que não estão conectados à rede pública, aqueles que necessitam desde painéis, controladores de carga, inversores para equipamentos que forem ligados em corrente contínua, desculpa, em corrente alternada, e, em alguns casos, bancos de bateria para armazenar isso nos períodos que não tem a energia. Como assim, Rony? Imaginemos uma casa rural, uma casa ribeirinha, uma ilha, onde não tem linha de transmissão. Fernando de Noronha, é um exemplo muito prático disso. Fernando de Noronha, ela não tem energia, não tem linha de transmissão, que chega lá. Ou seja, uma ilha, nesse caso, ou uma tribo em ambientes inóspitos da nossa região amazônica, ela não tem linha de transmissão na nossa localidade, mas precisaria de que? De energia para gelar um peixe, para gelar uma água, para manter a comida com maior tempo, durabilidade, e aí entra a questão de saúde pública, que é muito interessante. Então, esses sistemas off-grid, esses sistemas autônomos, isolados, eles são muito interessantes, porque eu consigo gerar energia durante o dia, posso ter a possibilidade de armazenar em bancos de bateria, e utilizar isso no período noturno, para acender uma luz, ou passar 24 horas com a geladeira, um freezer ligado. O outro tipo de sistema são os sistemas conectados a redes, ou sistemas on-grid, ou grid-tie. Esses sistemas de energia solar conectados na rede, eles normalmente só utilizam do painel e do inversor, para gerar energia. E aí a gente não armazena em banco de baterias, nesse caso, e a gente utiliza o quê? A rede pública como conectividade para recepcionar o excedente, caso eu venha a gerar esse excedente de energia. Tá bom? Então, basicamente, nós temos a energia solar dividida em dois sistemas. Os sistemas autônomos, ou off-grid, e os sistemas conectados na rede, ou on-grid, ou grid-tie. E aí temos as subclasses, ou seja, daí desses dois sistemas nós podemos subdividê-las em alguns outros tipos de sistemas. Dentro dos sistemas isolados, nós podemos ter os sistemas totalmente autônomos, só com energia solar, e aí a gente pode ter situações com energia solar e armazenamento, ou energia solar sem armazenamento. Normalmente, temos energia sem armazenamento, utilizados em cima de bombeamento solar, aquele que usa só o período de solação para bombear, para o sol e para desbombear. É uma possibilidade. Sistemas, às vezes, de iluminação direta, também cerca eletrônica, também pode ser desse tipo. Os sistemas com armazenamento de eletricidade, já são aqueles que usam banco de baterias, são aplicados em N possibilidades, como iluminação noturna, sistemas de geladeira, de frizzes, geláguas, que utilizam, precisam de 24 horas de geração e gerando energia. Então, os sistemas off-grid autônomos, eles podem ser divididos também na classe com armazenamento, ou sem armazenamento. Isso interfere no quê, Raoni? Simples. Isso interfere no tamanho do sistema, questão custo, que eu irei investir. Por quê? A gente sabe que, infelizmente, a questão bateria, armazenamento, ainda é muito caro, principalmente aqui no Brasil. E dentro do isolado, nós temos o outro tipo, sem ser o autônomo, é os híbridos, que sem ser só com energia solar, eles podem trabalhar também com duas fontes de energia. E aí, a gente trabalha com sistemas híbridos, autônomos, utilizando uma fonte renovável, sendo uma solar, uma eólica, ou também pode ser um sistema renovável, mais uma fóssil, como uma solar e um gerador de eletricidade, a diesel, a combustão. Isso aí é uma possibilidade, de uma subclasse dentro dos sistemas. Então, resumindo, nós temos os sistemas fotovoltaicos, divididos em off-grid e green tie, ou seja, conectados na rede e autônomos. Nos autônomos, nós temos os com energia solar e os híbridos com mais de uma fonte. Eles podem trabalhar com ou sem banco de baterias. Beleza? E aí, a gente vai para os sistemas lá on-grid ou grid tie, os conectados na rede. Esses sistemas conectados na rede são sistemas que podem ser divididos hoje em subestações, ou seja, usinas, e aí são usinas para GD, geração centralizada, distribuída, ou AGC, que é a geração centralizada. Geração centralizada, a gente vai ver e vai entender isso mais avante, são aquelas gerações acima de 5 MB, aquelas usinas de 100, 200, 500 MB, normalmente provenientes adquirientes do leilão, da ANEL, para geração de energia para a fonte de matriz energética Brasil, e as gerações GD, que é as micro gerações e macro gerações, que aí são a questão mesmo de ramal de entrada menor, que são normalmente usados nas residências, nos comércios, em hotéis, hospitais, tá? Então, essa geração, os sistemas conectados na rede, eles podem ser divididos nessas duas modelagens. E agora, nós temos também autorizado já recentemente pela legislação nacional, ANEL, os sistemas também híbridos conectados na rede. São sistemas de micro geração que também podem ser híbridos e aí pode se dar como parâmetro essa mesma situação do off-grid. Pode ser um híbrido com duas fontes renováveis ou com uma fonte renovável e uma fóssil, sem nenhum problema, tá? Entendido, galera? Então, para a gente entender um pouco mais do comum usual no Brasil, eu vou começar a falar para vocês detalhadamente aqui um pouco de cada sistema desse para vocês entenderem, dos principais, basicamente. Os sistemas off-grid, os sistemas off-grid, como é que ele funciona, como é que é a montagem dele, então, assim, os sistemas off-grid, o funcionamento é basicamente gerar energia de dia, armazenar e utilizar no período noturno. Então, o dimensionamento que a gente vai ver à frente nas próximas aulas é que eu tenho que calcular e dimensionar o quanto de energia eu vou gerar de dia, tá? E aí, eu dimensiono o quanto de painel eu vou precisar e o tamanho, se ou não, eu vou precisar de sistemas de armazenamento de energia. Qual é, como é o funcionamento? Então, de noite, no período, desculpa, no período diurno de dia, o sol vai emiter a radiação, o painel vai captar essa radiação, vai passar pelo controlador de carga, um componente, desse controlador de carga, ele pode enviar isso para um inversor, que aí, esse inversor é o responsável para transferir a corrente contínua em corrente alternada para ligar alguns equipamentos que não trabalham em corrente contínua como um televisor, uma geladeira, um freezer, ou pode do controlador de carga ir direto para um sistema de iluminação. Ou, do controlador de carga, ele armazena isso num banco de baterias para utilizar isso no período noturno. de noite, quando nós não temos energia, então, quando não há esse período de sol, o consumo do painel é cessado, nós não temos a geração de energia no painel, e aí, a gente utiliza a energia que está armazenada no banco de baterias. E aí, a energia sai, passa pelo controlador de carga, vai lá para o inversor para alimentar os equipamentos que trabalham em corrente alternada e diretamente do controlador de carga para aqueles que trabalham em corrente contínua, no caso, normalmente, de iluminação. Basicamente, os sistemas e componentes empregados nesse modelo off-grid é painel, controlador de carga, inversores off-grid e banco de baterias. Ok? E o outro sistema que nós temos muito são os green tie ou os conectados na rede. E como é que ele funciona? Ele funciona basicamente no mesmo princípio. De diurno, de dia, os painéis vão captar energia, essa energia dos painéis vão passar pelo inversor, do inversor o que está sendo consumido na residência com uma geladeira ou uma luz que ficou ligada vai ser transmitida para ela, para a residência, o que não estiver sendo consumido na residência, ou seja, o excedente vai ser transmitido para a rede pública passando aqui pelo medidor que esse medidor não é um medidor convencional que são medidores unidirecionais, esse medidor vai ser modificado para um inversor, desculpa, para um medidor bidirecional que tem a capacidade de marcar a quantidade de energia que veio da rede pública para dentro da residência e o quanto o meu sistema de energia solar retransmite de volta para o sistema e o que é que isso faz? Imaginemos se essa casa por dia está lá consumindo 100 kWh e nesse dia eu consegui produzir 300 kWh então os 200 kWh que eu não consumi vão para a rede elétrica e aí num período noturno onde eu não tenho a geração de eletricidade dos painéis aquela energia minha que no off grid vinha da bateria a gente vai utilizar literalmente a linha da rede pública e aí aqueles 200 kWh em exemplo que eu deixei de consumir que eu mandei para a rede pública como crédito esse crédito volta para mim e eu consumo a energia elétrica normal da rede pública e aí qual é o benefício de um sistema ex-wintype a partir do momento que eu diminuo a quantidade de baterias e diminuo a quantidade de componentes do meu sistema eu diminuo a necessidade de manutenção e do tamanho do meu sistema fazendo com que eu tenha uma redução do custo final do meu sistema então os sistemas ambientais se tornam um pouco mais baratos se pensar médio e longo prazo porque eu diminuo a necessidade de armazenadores e de sistemas de manutenção mais preventiva pela diminuição também da quantidade de componentes necessários para esse tipo de sistema e o sistema de energia por compensação o sistema ambiental conectado a rede para esse tipo de compensação ele é muito positivo também para a rede pública por diminuir as questões de perda de transmissão então para as concessionárias até sistemas de energia solar o quanto mais isso ela tiver ela vai diminuir também as suas perdas na sua malha elétrica isso é muito interessante e esses créditos professor por quanto tempo fica lá na concessionária esses créditos eles eram até início da 482 de 36 meses depois da mudança da atualização da 482 ele passou para 60 meses ou seja 5 anos esse crédito permanece na concessionária por 5 anos cada mês é creditado mensalmente então tua conta de energia vai vindo quanto tu consumiu no mês o quanto tu produziu naquele mês e faz a diferença se eu produzir mais do que consumir eu ganho crédito daquele mês até 5 anos se eu consumir mais do que eu produzi aí eu vou pagar somente a diferença beleza qualquer dúvida deixe nos comentários que eu com o maior prazer do mundo irei sanar para vocês um outro sistema que eu falei para vocês são os sistemas híbridos que está agora legalmente registrado autorizado pela ANEL pelas concessionárias em trabalhar sistemas híbridos e como são o funcionamento desses sistemas híbridos sistemas híbridos basicamente é a junção dos sistemas off-grid e green tie com uma ou duas fontes nesse caso aqui com uma fonte solar como é o funcionamento dele nós geramos eletricidade com os painéis solares captam a radiação e vão gerar eletricidade essa eletricidade vai para um banco de baterias que armazena o que é consumido pela edificação está sendo consumido e o que é excedente vai para a rede pública basicamente é o mesmo processo green tie ou seja do sistema interligado à rede pública onde eu gevo energia e o excedente eu mando para a rede elétrica só que neste caso desse híbrido com banco de baterias o excedente só vai depois que eu encher o que eu armazenar no banco de baterias então eu tenho além da concessionária com o meu banco de baterias eu tenho um banco de baterias interno ou low break conhecido também para armazenar esse excedente e aí quando faltar energia ou quando a gente vai entender o porquê quando faltar energia que a gente vai entender que o sistema green tie interligado à rede pública ele tem um problema seríssimo não um problema seríssimo mas é uma questão de proteção da rede ele tem uma proteção chamada antrilhamento que ele impede que mesmo de dia que o sistema falte energia na rede o sistema automaticamente ele se apaga ele para de funcionar para de produzir para evitar algum problema ou alguma questão de acidente porque pode ser uma parada técnica para manutenção da rede e aí se tiver gerando energia e o excedente passando pela rede pode aí vir um profissional da área sofrer um acidente sério e aí o que ocorre nesse caso desse híbrido quando nós temos esse banco de baterias mesmo sem sol ou mesmo sem faltar energia de dia esse banco de baterias ele entra como no break onde tem um chaveamento que trava a energia para ela não quiser produzir de dia ela não ir para a rua chama chave de comando ela não vai para a rua e o inversor continua funcionando porque utiliza agora a energia da bateria para manter a edificação a residência ou a indústria funcionando e aí a gente também pode entender o híbrido da mesma forma como o que a gente tinha visto anteriormente que são híbridos com duas fontes que eu falei pode ser uma fonte duas fontes renováveis uma solar e uma eólica ou uma solar e um gerador e a gente pode entender o híbrido também com ou sem banco de baterias no caso com ou sem no break então os sistemas híbridos agora já são autorizados para ser conectados na rede com sistemas conectados a redes híbridos utilizando inversores híbridos que tem um sistema de proteção e chaveamento para esse tipo de sistema e eu vou deixar para a próxima aula aprofundar um pouco mais nos sistemas de micro geração e mini geração distribuída fotovoltaica para a gente começar a entender como é esse mecanismo na prática ou seja a gente entendeu os sistemas agora a gente vai entender como ele é nomenclado pela legislação nacional na próxima aula a gente vai falar sobre isso quais são as resoluções pertinentes que nós precisamos entender para a gente ver fim entrar na parte entre aspas prática do negócio a gente vai começar a montar o sistema fotovoltaico de componente por componente entender componente por componente e aguardo vocês na próxima aula beleza galera valeu galera obrigado até a próxima tchau tchau tchau